E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Nessa oportunidade quero estar mostrando para vocês como desinstalar aplicativos aqui no seu Moto G9 Power. Beleza? Coisa bem simples galera, mas algumas pessoas que tem dúvida, então nesse vídeo quero mostrar como você desinstalar um aplicativo no seu smartphone Moto G9 Power. Bom galera, aqui eu estou na gaveta de aplicativos, certo? E aqui eu tenho vários aplicativos. O que você não gostar, você pode estar desinstalando dessa forma. Segura o dedo em cima e mexe, certo? E aí ele vem para a área de trabalho, onde lá em cima você tem o botão de desinstalar. Basta você arrastar e soltar em cima de desinstalar. Ele pergunta aqui o aplicativo ao Instagram, desinstalar este app. Ok. Feito isso, ele já começa a desinstalar. Ó, Instagram desinstalado. E é assim que você consegue remover, desinstalar qualquer aplicativo. Vou fazer com mais outro, ó. Segura em cima, arrasta, lá para desinstalar. E aí é só clicar em OK. E aí ele desinstalar o aplicativo. Beleza? Então é isso galera, o vídeo de hoje. Esse é mais um tutorial. Até a próxima. Tchau, tchau.